Eu estava com dúvida com relação ao meu tripé da câmera, que eu uso esse tripé aqui na minha câmera DSLR Esse tripé aqui da Manfrotto, que é um tripé bem legal, eu regulo aqui e tal, e ele é todo de nylon Os pés são de nylon, teoricamente, mas eu não tinha certeza absoluta, a única parte de metal é essa pontinha Aí eu pedi para a segurança ali se eu ia ter problema e tal, ele pegou, foi lá, passou pelo scanner para ver e tal E me devolveu, disse que estava ok, que eu vou poder passar, porque eu quero usar isso aqui no aeroporto, né? E daí se não eu teria que despachar na minha mala, aqui na minha bagagem, eu só ia ver isso lá em Portland Legal, pelo menos o cara foi bem legal para me ajudar Bom dia galera, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Easy USA, faz tempo que eu não falava isso Estou indo para o aeroporto agora, finalmente depois disso, há muito para arrumar as malas e preparar tudo Duas malas, praticamente no limite do peso que tem para levar, que são duas malas de 32kg cada Mais uma carry-on bag e mais um personal item, que é uma mochila de bostas De despachar e fazer check-in aqui, estava meio que um confuso porque o cara não estava organizando direito as filas aqui, o cara da Gol Mas agora está tudo certo, eu acho que eu estou ganhando na fila, minha bagagem é a maior Está mais pesado do que o envio do Fred É gente, as filas aqui para entrar para a segurança realmente está meio brabo E aqui eu falei que eu estou meio sério Se bem que, ixi, olha só a fila formando já no saguolo É, eu quero ver quanto tempo vai demorar, ainda bem que eu tenho 1h22 para o avião sair Pronto, passei pela segurança, estou aqui já na sala de embarque Ainda não é a hora do meu embarque aqui nesse cordão E com relação à segurança, está igualzinha a segurança de embarque internacional, não mudou nada O problema é que a estrutura que eu vejo, pelo menos aqui em Fianópolis A estrutura ali do scanner, daquela esteira e tudo mais Ela não foi feita para ter uma expressão tão rigorosa, sabe? O scanner é pequeno, a esteira é pequena A área onde as pessoas têm que se preparar para tirar as coisas e tal é muito pequena Então isso eu acho que gera aquela fila enorme que estava lá fora, sabe? Então tipo, ali tu para na esteira e assim, um por um tem que ficar tirando as coisas da mala e tudo mais E mais ninguém pode fazer isso, sabe? Então só quando um passar, daí o outro vai ali na esteira Agora quem conhece um aeroporto internacional, essa parte da esteira, a esteira é enorme Já tipo, umas 3, 4 pessoas já estão ali se despindo e tirando as coisas para passar pelo scanner, sabe? Então eu acho que isso é o que mais está pegando mesmo Finalmente embarcando Primeira aeronave aqui Não mudou certo Eu posso confirmar qual é o avião Já teve caso de eu entrar e falar Ah, esse é o avião que vai para tal lugar, tipo ônibus assim, né? E hoje eu entrei com prioridade aqui, legal Vale a pena às vezes pagar um pouquinho mais Mas ser um dos primeiros a embarcar e aí não tem problema para guardar a mala e tal Bom dia Boa noite Muito bom Agora eu estou correndo para o terminal 1 E fazer o cartão novo de embarque lá Nossa, a reforma deste terminal ficou muito legal Clean Ai, esse aeroporto é muito cheio Vamos andar 3 km Chego aqui no terminal 1 Terminal 3 que é o Internacional, chegando a subir aqui no saguão, grandão Pronto, acabei de passar aqui com a imigração brasileira, pra informar que estou saindo Passei novamente naquelas maquininhas ali, não dá pra ver daqui, pena São maquininhas eletrônicas que tu mesmo coloca o teu passaporte, só o passaporte pro chip E ele te libera e já tira uma foto de ti na hora Mas cara, é muito legal assim, quem gosta de tecnologia, esse dali é incrível Viu? Ó, pra falar do seu carabelo maquiado Obrigado Parei um pouquinho aqui que eu ainda tenho uma hora e meia mais ou menos até a hora do embarque Parei pra tomar o meu café preferido, Starbucks É o caramelo maquiado que eu adoro, ele é bem docinho Não, na verdade eu adoço bastante ele depois Ele é bem doce, é uma delícia Seguinte, precisamos conversar sobre o envio do Fred O vídeo passado, assim, foi intencional, tá? Assim, eu não ia falar detalhes, era só o envio, tá? Por isso que eu queria sentar aqui agora Pra comentar tudo que envolveu esse envio O que que acontece? As empresas aéreas, elas vêm obrigando a utilizar um serviço de despachante pra você fazer tudo isso Que eu acho que faz bastante sentido Porque são muitos detalhezinhos legais, sabe? Com receita federal, com o Ministério da Agricultura E um monte de coisa Que, pra tu juntar tudo isso, eu acho que acaba sendo complicado, tá? Então, o que que acontece? Eles obrigam você, até liga pra United, por exemplo, e pede assim Ah, eu quero enviar um cachorro Ah, ok, me deu seu e-mail, eles te mandam uma listagem de todos os despachantes que trabalham com eles Que são homologados com eles, né? Que, por coincidência, um dos que eles me mandaram Era um que eu já tinha uma... Uma indicação de um amigo meu que se mudou pros Estados Unidos e levou três cachorros grandes Sabe? Então, putz Sabe? Duas indicações, perfeito E, mais ainda Era a que o preço era menor Tá? Então, assim, teve todo tipo de preço Um dos valores que envolvem o envio do cachorro É esse preço do serviço deles de despachante Que, no caso da carga Viva Export, que é a que eu utilizei Foi mil e quatrocentos reais pra enviar ao Fred Tá? O serviço deles Eu não sei tamanhos diferentes de cachorros se isso muda Tá? Pro tamanho do Fred, não sei se mudou o serviço, pelo menos Foi mil e quatrocentos reais Tinham empresas que me pediram até dois mil e pouco só de serviço Tá? Então, assim, ó Positivo pra carga Viva Export Tá? Segundo custo O custo da passagem da onde você estiver pra Guarulhos Tá? No caso, eu tava em Florianópolis Então, o custo de Florianópolis pra enviar aquele cachorro daquele tamanho Com aquela caixa, cinquenta e nove quilos Custou mil e quatrocentos reais Tá? Foi caro Mas calma aí que você ainda vai cair pra trás Aí qual é o preço internacional da passagem do Fred? Tá? Mais caro que a minha Custou dois mil e novecentos e alguma coisa Reais, tá? Mas, claro, teve também o custo do pet taxi e também do pet hotel pro Fred Por quê? Eu expliquei no final do vídeo anterior, mas ficou aquela coisa meio confusa, tá? Por que que eles pediram pra enviar o Fred um dia antes pra São Paulo? Pra cá, né? Os voos de carga em Floripa só saem à tarde pela TAM Então, o que que acontecia? Ele saia à tarde e chegava lá quatro horas da tarde E isso era muito tarde pra eles fazerem todo o trâmite legal, né? Ir na Receita Federal, aqui no aeroporto, ir no Ministério da Agricultura e tal E isso ficava muito em cima da hora pra despachar ele já no voo Mesmo que eu voo agora à noite, tá? Das dez horas Então, o que acontece? Eles pegaram e pediram, ah, enfim, um dia antes Porque deles tem desde a manhã, né? O dia inteirinho pra fazer esse trâmite E sempre me mandando e-mail de todas as situações, sabe? Por exemplo, eu recebi um e-mail, ah, recebemos o Fred aqui em São Paulo Ah, o Fred agora está no pet, no hotel Ah, agora o Fred tá... saíram com o Fred pra fazer as autorizações e tal E daí também agora um e-mail dizendo que ele já tinha passado todas as autorizações e ia ser encaminhado pra United E outro e-mail dizendo que ele já estava na United e estava aos cuidados da United, não estava mais aos cuidados dele Que a United também tem um serviço que chama PetSafe, eu acho, que eles cuidam do animal de uma forma diferenciada Assim, tem, eu acho, pessoas específicas pra tomar conta, né? Do animal, acho que da comida, da água Ficar tratando, né? Numa área separada do aeroporto Então, assim, eu não tenho contato nenhum do Fred com o Fred desde quando eu deixei ele lá na Tancargo Até chegar em Portland, só em Portland que eu vou ter contato com ele de novo E assim, ele está super bem cuidado, segundo eles, claro Sabe, higienizaram a casinha, isso o pessoal da despachante, tá? Eles higienizaram o Canel antes de enviar pra United, então, tranquilo quanto a isso Novamente, ponto positivo pra Carga Viva Export Não estão me pagando nada, eu estou falando isso porque quando eu sou muito bem atendido Eu gosto de falar e fazer propaganda e simplesmente por isso, sabe? Eu acho legal isso, acho legal uma empresa que tu gosta de recomendar eles Então, assim, resumindo, o precinho pra se enviar um cachorro para os Estados Unidos do tamanho do Fred Custou em torno de sete mil e poucos reais Tá? Não é uma coisa assim pra tu Ah, eu vou passear em Miami e eu quero levar meu cachorro Se for um cachorro grande O pequenininho eu não sei, eu acho que é bem mais barato Porque tu pode levar na cabine, coloca nos pés ali e tal Tem todas as regras, eu não sei, esse vídeo não é sobre isso e eu... Não sei, sabe? Eu acho que isso, sobre cachorros que vão dentro da cabine ou gatos Tem todas as informações no site das operadoras Os cachorros grandes que não existe bem essa informação, claro Tá? Como eu estou ficando mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil Então é mais fácil deixar ele nos Estados Unidos, tranquilo Fora o serviço de despachante, assim, só pra adiantar, né? O que que eles exigem do cachorro, né? Claro que o cachorro tem que estar saudável Ele não pode ter uma doença, que agora eu não lembro, que é ridícula Na verdade, é ter aquele... aquela bicheira Tá? Eu não lembro agora o nome científico daquilo Tá? Bicheira, quem é que vai viajar pra outro país com um cachorro com bicheira? É... ir no teu veterinário Tirar um atestado antes, tá? A empresa que faz o despachante, eles também tem um veterinário E é esse veterinário deles que vai emitir a... 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 O atestado médico, né? De saúde do... Atestado veterinário, né? De saúde do animal É ele que vai emitir pra receita e tudo mais Mas antes disso eles, por segurança da empresa Eles pedem que você leve no seu veterinário e ele também faça o mesmo atestado Só pra... a empresa ter uma... Digamos assim, eles adiantarem que o teu cachorro tá ok E eles não vão ter problema com esse serviço, tá? Então é isso, atestado E a vacina de antirrábica, tá? A vacina pra raiva Isso daí você tem que ter a carteirinha de vacinação Com aquele adesivo, tudo originalzinho Isso tudo tu vai enviar pro despachante, pra essa empresa que você escolher E eles vão fazer todos os trâmites Na verdade são os dois documentos, assim, básicos que precisam Tá? Aí eles fazem, claro, um contrato Você assina em cartório Um contrato de prestação de serviço bem legal Tudo bem transparente É... explicando as responsabilidades de cada um E... funciona perfeito Gente, eu acho que é isso Eu acho que eu não tô esquecendo de nada Com relação a esse serviço É... bem isso mesmo É... eu acho que eu não esqueci nada Eu não fiz script pra gravar esse vídeo E eu acho que não precisa Porque é um negócio simples Assim... Aí vão... aí vão falar assim Ai, mas é muito caro pagar mil e quatrocentos reais Pra enviar um cachorro ou mais Eu vou falar assim Gente, tu tá pagando três mil Pra enviar um cachorro de passagem aérea Mais mil e pouco pra outra passagem E ainda pagando mais... é... Canel e mais... é... Sei lá, tudo quanto é tipo de serviço, tá? E... você não quer pagar mil e quatrocentos Pra evitar ter dor de cabeça E errar algum tipo de documentação Algum tipo de procedimento Me poupe, né? É que nem o cara que compra uma Ferrari E não quer comprar um... Seguro pra... Não... não quer colocar seguro na... Na Ferrari dele É meio... Tá... Eu vou terminar meu café Que eu tenho que correr Eu acho que daqui a pouco ali pro... Portão pra ver se tá tudo ok Não vou fazer que nem a última vez que eu tava aqui Eu tava... Sorte que... Pessoas da United passaram Acho que eram aeromoças Viram o meu... O adesivo na minha mala, né? De mão Aí elas olharam assim Você vai no voo pros Estados Unidos? Sim... E isso que eu tô longe do portão Sim... Olha, é melhor tu correr Porque tá bem em cima da hora Aí eu olhei assim Caramba! Tinha quase perdido o horário assim, sabe? Então agora vou ficar mais ligadão E já vou direto pra lá E aí Estava na fila do grupo 2 para embarque E eu era o único do grupo Oat! 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 o que é isso? a gente vai pegar o o melhor o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? eu tenho que ir quem está na minha casa eu tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir Eu não sei se entrar com um portador de unha Mas eles me dão um monte de faca É 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 um monte de faca Eu acho que é tão bom Obrigado.